A gente está acabando de receber mais um cliente, o cliente dono desse paio, o paio recebeu uma colisão frontal, aqui está o estado do para-choque, tem várias lesões no para-choque, vários pontos de quebra, foi identificado que o para-choque já foi reparado, de pronto atendimento a gente já fala que aqui seria adequado a troca, a substituição da peça, mas a gente também vai tentar fazer um reparo para deixar essa peça em condições de uso, aqui embaixo a gente vê a pancada, vai ser necessário trocar o radiador e desempenhar o condensador, esse serviço já não é com a gente, é com outra oficina, aqui ao lado a gente está vendo o farol danificado, troca de farol, não dá para trocar só a lente, a gente tem o para-lama próximo ao farol, a gente tem aqui o para-lama próximo à porta, dá para perceber essa ondulação, o tamanho dessa ondulação que está tendo no meio do para-lama, ele também danificou a parte do vinco, é o que vai complicar o nosso trabalho aqui, vai ser... E aí 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 fazer um reparozinho, ficar no canto, legal. Elas estão coladas, mas está legal. Opção do cliente, tonalidade bateu 100%, não deu diferença na tonalidade. Vermelho, quem sabe, é difícil de trabalhar, mas porém bateu. Esse é o nível do nosso serviço.